A Estrela da Alva No Céu desponta E a Lua anda tonta Com tamanho e esplendor E as pastorinhas Pra consolo da Lua Vão cantando na rua Lindos versos de amor Linda pastora Morena Da cor de Madalena Tu não tens pena De mim E vivo tonto com o Teu olhar Linda criança Tu não me sais da lembrança Meu coração não se cansa De sempre, sempre te amar A Estrela da Alva Legenda Adriana Zanotto